Com 17 anos, Bianca Novaes já estava na universidade e com motivação de sobra. Já fazia dois cursos ao mesmo tempo, um de estética e o outro de micropigmentação e percebeu que a procura por sobrancelhas perfeitas foi alta e decidiu investir pesado para satisfazer suas futuras clientes. Então as coisas foram acontecendo, eu fazia o curso de estética, faculdade de estética e também junto com a faculdade eu fazia o curso de micropigmentação. Só que teve um momento na minha agenda que eu percebi que ela estava cheia de procedimentos de sobrancelha, de micropigmentação. Então eu tive que deixar um pouquinho de lado os procedimentos faciais e corporais e foquei somente na micropigmentação. O espaço tem a micropigmentação e também a revitalização dos lábios, dois procedimentos muito procurados. Já são mais de 3 mil clientes durante estes 6 anos, fidelidade e credibilidade que só crescem. A jovem empresária tem certificados importantes. São cursos feitos na Holanda e na Itália, que com certeza fizeram a diferença para que os clientes a procurassem, sem contar no curso, que a própria Bianca ministra no espaço, oferecendo técnicas e dicas para que as alunas possam se profissionalizar. Aumentou bastante, tanto as clientes querendo fazer a micropigmentação comigo e também a busca de curso. Aqui no espaço a gente ministra curso junto com a equipe e conseguimos passar, dar todo o suporte para as alunas, tanto a parte teórica como a prática, assim deixando elas prontas para o mercado de trabalho. Muita gente ainda pensa que a micropigmentação é uma tatuagem e não é. Mesmo sendo um procedimento semi-permanente, é necessário fazer as manutenções anuais. Hoje em dia a maioria das mulheres tem a micropigmentação, mas ela é mais voltada para quem tem sobrancelhas ralas, sobrancelhas assimétricas, também fazemos a micropigmentação labial para quem não tem coloração nos lábios, lábios que são ressecados, assimétricos e também são extremamente pálidos. Então a micropigmentação é voltada realmente para essas pessoas que precisam dessas melhorias, tanto no embelezamento do olhar como também na parte dos lábios. Com atendimento personalizado e agendamento montado com a necessidade de cada cliente, elas encontram aqui praticidade e autoestima. Eu comecei a fazer a micropigmentação aqui no Espaço Bianca Novaes, porque eu sempre busquei ter uma autoestima lá em cima, ajuda muito a se arrumar, facilita na hora que eu vou me arrumar, me maquiar. Quando eu vou para a praia, quando a gente acorda, já está com a sobrancelha feita, já é outra coisa, já facilita bastante. E sem contar que ela é uma ótima profissional. Bom, existe uma preocupação muito grande da satisfação do cliente em relação aos agendamentos, então nós procuramos priorizar a agenda da cliente com a agenda da Bianca. Até porque tem o fator de ansiedade, porque elas são muito ansiosas para fazer a micropigmentação. E quando nós não temos disponibilidade de horário, nós temos uma lista de desistência que nós aqui fazemos questão de cumprir. E tendo a disponibilidade de horário, nós entramos em contato com a cliente e fazemos o agendamento. Música 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 Música